Oi gente, mais um vídeo de notícias. E tem notícias boas, mas ultimamente nos vídeos de notícias eu tenho falado sempre que são notícias boas, notícias que a gente estava esperando. Não é o caso hoje. Notícias que a gente não queria, que não foram bem-vindas, estão nesse vídeo também. Mas pra começar com uma boa notícia, eu tô aqui nesse cantinho que quem conhece mais o canal já conhece bem esse cantinho também. É o meu cantinho aqui em Orlando, agora de uma temporada que eu vou passar aqui. Então quem não conhecia ainda já se acostuma com esse cantinho que vai aparecer nos próximos vídeos de notícia. Talvez em outros vídeos do canal também, que é onde eu costumo gravar os vídeos quando eu tô aqui em Orlando. E pra quem não acompanha a gente no Instagram, já é uma ótima oportunidade pra acompanhar. Porque nos próximos meses a gente vai estar aqui bastante tempo pra poder mostrar um pouquinho dos partes, dar dicas, enfim, poder mostrar um pouco mais. Então a gente mostra sempre, né, lá no Instagram, mas agora especialmente. Tô me achando, né, de começar com uma notícia minha, mas agora voltando à realidade. Pra quem nem me conhece, porque não quer nem saber a notícia minha. Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Renata, do blog VPD Orlando. E aqui no canal a gente dá sempre dicas, eu e todo mundo do VPD, a gente dá sempre dicas pra quem vai viajar pro Orlando. Às vezes uma dica ou outra de Nova York, que é onde eu moro. Também muito Cruzeiro Disney, porque eu amo. Então se você não segue ainda, se você vai viajar e quer acompanhar mais dicas, já se inscreve aqui no canal pra acompanhar, que tem sempre novidade. E me conta o que mais você quer ver por aqui. Agora falando das notícias, eu vou começar sim, já fingindo que não comecei falando de mim. Vou começar com uma notícia que não foi bem-vinda, que é aquela notícia que a gente olha e revira os olhos. E que eu não queria... Olha, eu não tenho nada a ver com isso. É a Disney, é culpa da Disney, eu sou só uma mensageira, no máximo. A Disney mudou de novo o Disney+. E assim, vamos lembrar que não faz o quê? Faz dois, três vídeos de notícia que eu vim aqui falando que a Disney tinha falado, e eles falaram mesmo. Que estavam ouvindo o retorno das pessoas, o feedback que eles estavam tendo do Disney+. E que eles queriam trazer opções pra simplificar, dando a entender até que as pessoas iam poder agendar antes. Que eles estavam escutando. Então o discurso é, ah, estamos ouvindo vocês, vamos simplificar a realidade. Trouxemos mais um elemento, mais um fator e mais uma forma de cobrar mais. Que é isso que não vamos passar pano, a gente tá vendo o que tá acontecendo. O que aconteceu agora? Qual foi essa mudança nova do Disney+. Agora, quando você vai comprar o Disney+, você seleciona pra que parque você vai comprar. Então lembra que antes, o Disney+, ele você comprava, e se você fosse visitar mais de um parque por dia, você podia usar em mais de um parque por dia. Agora você ainda pode fazer isso, mas aí é pagando pelo valor do parque mais caro. Então cada parque vai ter um valor, e vai ter um valor que, do parque mais caro, ou seja, do Magic Kingdom, vai ser o valor pra quem quiser usar em todos os parques. Na prática, o que significa? Que eles estão cobrando mais caros alguns parques, ainda tem a sem vergonhice de falar, ah, mas tem algumas opções que estão até mais baratas. Mas assim, o Disney+, do Animal Kingdom, podia custar 2 dólares desde o começo, a gente sabe. E nunca foi o caso. E não tá sendo o caso agora. Ninguém nem quer comprar o Disney+, praticamente, pro Animal Kingdom. Tá jogando dinheiro no lixo, quase. Botar aquele preço mais baixo pro Animal Kingdom e cobrar 27 dólares do Disney+, por exemplo, como foi no dia de inauguração pro Disney+, no Magic Kingdom, eu acho uma sem vergonhice. E aliás, mesmo esse negócio do Hopper, vamos lembrar que quem compra o ingresso Hopper, já paga um valor mais caro pelo ingresso. Então agora, além de mais caro no ingresso, também vai ter mais caro o Disney+, ou o Disney+, pro parque mais caro, equivalente ao parque mais caro. A Disney mexeu nas coisas, inventa uma narrativa bonita, e a gente não é, né, a gente não vai ficar aqui concordando com tudo que eles falam. Nunca fizemos isso, não é agora que eu vou começar a fazer. E no fundo, eles mexeram ali pra criar essa narrativa, mas no fundo, aumenta o preço. Então foi isso que aconteceu. O Disney+, continua sendo uma ferramenta muito efetiva pra quem quer economizar tempo nos parques, mas agora tem essa novidade dele ser ainda um pouquinho mais caro. Eu acho que a Disney ainda vai mexer muito no Disney+. Eu acho que eles vão complicar, complicar, até eles verem que eles podiam só simplificar e, enfim, trazer um pacote pelo menos de... Eu tenho várias especulações. Inclusive, já comecei a gravar isso aqui dando alguma... Falando de uma, depois falando de outra. Não vou falar de nenhuma. Eu tenho várias especulações na minha cabeça do que pode acontecer, mas eu não sei o que vai acontecer. Só sei que, com certeza, a Disney vai mexer muito no Disney+. Porque, um, ele tá longe de ser uma coisa simples. Eles tão longe de ter feedbacks extremamente positivos, por ser uma tanta complicação, mesmo pra quem tá disposto a pagar. E, ao mesmo tempo, a Disney tá vendo oportunidade de ganhar mais dinheiro através do Disney+. Ela não vai perder essa chance. Então, traremos mais notícias de Disney+, boas ou ruins, quando a Disney decidir. A de agora, eu não gostei dessa mudança. Ela já tá em vigor desde o dia 27 de junho. A gente mostrou lá no Instagram. Então, quem segue, a gente já até viu. E quem não segue, já tá sabendo agora. É só uma etapa. Não muda muito pra quem vai comprar. Você ainda pode comprar o Disney+, a partir da meia-noite, do dia que você vai visitar. Você pode comprar logo de manhã também, se quiser. Lembrando que ele pode, sim, esgotar. Nunca aconteceu assim tão cedo até hoje. Mas acontece de esgotar nos dias mais populares, os parques mais cheios. E ali, no seu processo de compra, vai ter uma etapa a mais pra você escolher os parques. Ou se você quer ir em mais de um parque com o Disney+. Eu já deixei bem claro que eu não gostei. Se você tem uma opinião diferente, quero muito saber também. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa mudança. Se você não gostou também, a gente reclama junto. Se você gostou, me conta por quê. Porque tô precisando dessa outra visão. De enxergar as coisas por outro ângulo. E eu achei que realmente a Disney nem se esforçou muito numa narrativa pra só aumentar o preço. Podia ter só aumentado o preço mesmo e pronto. E quem diria que nessa altura do campeonato, a gente ainda tem novidade do Galactic Star Cruiser. Lá do hotel de Star Wars. Que vai fechar em setembro. A gente já até falou, já até deu essa notícia aqui no canal. De que vai fechar. Depois de ter algumas tentativas aí. Um projeto que não deu certo como a Disney queria. Apesar do retorno tão positivo de quem experimentou esse hotel. Que é toda uma proposta diferente. Que pelo jeito eu mesmo nunca vou conhecer. Em uma entrevista pro The Points Guy, o Josh Damaro. Que é o responsável pelos parques da Disney. Pelos parques e resorts da Disney, né? O grande chefão dos parques e resorts. Ele deu migalhas pra gente. Foram só migalhas. Mas a gente pega ali e fica fermentando o negócio pra ver se sai alguma coisa. Ele deu a entender de que alguma coisa vai ser feita no Galactic Star Cruiser. Como se não fosse o fim. Ele falou que foi um projeto diferente. Que os Imagineers tomaram riscos. E que alguma coisa ainda pode acontecer ali. E tá todo mundo já especulando se pode acontecer, né? A comunidade Disney já fez muitas projeções. Porque o que acontece? Muita gente falou, ai vai virar um hotel. E aquilo ele não tem como virar um hotel. Porque ele não tem uma estrutura básica de hotel. Não tem janela, não tem varanda. Não tem toda a estrutura de hotelaria de um hotel. Não tem uma praça de alimentação. Estrutura pros ônibus indo e vindo pros outros parques ali. Criar um ponto de ônibus como é o dos outros hotéis da Disney. Ia ser super complicado. Ia exigir uma expansão que seria muito cara. É talvez uma experiência pra quem tá lá no Galaxy's Edge. No Hollywood Studios. Meio que um puxadinho ali. Também teria que ter alguma estrutura que não seria tão simples. Mas enfim, não sabemos. Às vezes a Disney pensou em outras opções que a gente não pensou. Eu mesma fico pensando. Será que não dava pra eles fazerem um negócio? Eu não fui pra saber, né? Como é que realmente daria ou não. Mas uma coisa no estilo Sleep No More. Que tem lá em Nova York. Pra quem conhece. Que é uma experiência interativa. Mas de um momento ali. Que você vai, anda pelos cenários. Cada um tem uma história diferente. Aliás, no nosso blog de Nova York. Tem um post sobre o Sleep No More. Que a Bia fez. Então, quem quer saber mais sobre ele. Pode ler lá no blog. Mas fiquei pensando. Será que não dava pra fazer uma versão? Só assim, minha ideia. Pra minha caixinha de sugestão. Que a Disney nunca viu. Mas por enquanto é só isso que a gente tem. Essa pequena declaração. Esse pequeno comentário. Não chega nem a ser uma declaração. Do Josh Damaro. E que deixou a gente na expectativa demais. Talvez com esperança de que tenha alguma coisa ali. Ia ser muito legal se a Disney pensasse em alguma coisa. Pra aproveitar essa estrutura. E que permitisse que mais gente tivesse uma experiência. Ainda que não fosse aquela experiência inicial. Que eles pensaram. Porque era muito cara. Mas uma experiência que fosse acessível a mais fãs de Star Wars. A mais fãs da Disney. E a mais fãs também dos Imagineers. Porque existem essas pessoas. E eu sou uma delas. Que gostaria muito de ver. Quando os Imagineers fazem uma coisa muito diferente. Mas também ficou em aberto. Vamos ver o que vem por aí. E o que a gente sabe que veio por aí. É a atração da Tiana. Que tá sendo construída ali no Magic Kingdom. Onde ficava Splash Mountain. A construção continua em andamento. Do Tiana's Bayou Adventure. Eu já tô ansiosíssima pra ver essa atração pronta. Acho que vai ser uma mudança muito boa ali. E uma repaginada necessária. Numa atração que era muito legal. E agora com esse novo storytelling. Vai ficar ainda melhor. E uma parte da decoração bem. Que já tá assim. Bem com carinha. Da nova atração. Da atração da Tiana. Já foi colocada ali. Onde antes ficava Splash Mountain. Que é uma caixa d'água do Tiana's Food. Que é parte da história que tá nessa atração. Lembrando que a atração é como se fosse uma continuação da história do Princesa e o Sapo. Resumindo bem. A história por trás é que a Tiana. Ela comprou essa mina de sal. E transformou. Em um negócio. E transformou no Tiana's Food. Que é o que tá na caixa d'água. E lá ela e os colegas delas fazem vários novos produtos. Tem as cozinhas. E pra comemorar o sucesso desse novo negócio. Ela tá fazendo uma festa de Mardi Gras. Que é o carnaval, né? Lá em New Orleans. E pra fazer essa festa ela tá precisando de um ingrediente que tá faltando. E na nossa aventura ali na nova atração. A gente vai ajudar a Tiana a encontrar esse ingrediente que tá faltando. Lembrando que essa nova atração vai abrir só em 2024. E ainda sem data. E a gente sabe que antes de dar data. Disney deve dar uma estação do ano. E aí a gente vai ficar ali tentando achar mais ou menos quando vai ser a data. A gente por enquanto só sabe que vai ser em 2024. Mas eu já tô ansiosíssima. E eu já tô achando que 2024 tá quase aí. Fiz algumas reclamações da Disney nesse vídeo. Então eu vou falar das coisas que eu não vou reclamar. Olha, ano passado a gente teve Guardiões da Galáxia. Esse ano a gente teve Tron. Ano que vem a gente vai ter a atração da Tiana. Esse é o ritmo que a gente quer, Disney. Tá? De parabéns. Continue assim. Nessa parte. E falando da Universal, agora como a notícia é muito boa. É que a Universal aumentou o prazo pra emissão daqueles ingressos promocionais. Nessa promoção você compra dois dias de parque e ganha três dias adicionais. Ou seja, você fica com cinco dias de parque pra aproveitar todo o complexo da Universal. Tem opção com o Volcano Bay e sem o Volcano Bay também. E eu já tinha falado aqui que essa promoção ia até o final de junho. E a Universal não fez nem nenhum grande alarde com isso. Mas agora eles estão permitindo a emissão até agosto. Então se você não comprou, um bobeou. Porque se não tivesse aumentado você já teria perdido essa promoção. Mas se você não comprou ainda agora você tem uma nova chance de comprar. Aproveita antes de agosto pra você ter mais dias de parque pra aproveitar a Universal. Que são parques incríveis e sem pagar nada você tem mais dias ainda pra aproveitar. Você não precisa nem ter aquela obrigatoriedade de ir. Mas quando tá, você não vai ter pagado a mais por isso. Mas é muito bom ter a opção. Ah, tô num dia mais tranquilo, vou dar uma passadinha ali. É uma delícia fazer isso. Poder ir no parque nesse luxo de ser só uma passadinha também. De um dia que você vai fazer outra coisa. Ah, eu vou terminar no parque pra terminar o dia de um jeito mais legal. Isso é sempre ótimo. Então se você não aproveitou, pode aproveitar agora. Os ingressos estão inclusive disponíveis lá no VPD Travel. Pra quem quiser comprar com a gente. Com desconto especial, podendo pagar em reais também. E contando com a nossa ajuda no seu planejamento. É só entrar no vpdtravel.com Ou mandar e-mail pro reservas arroba vpdtravel.com Essas eram as notícias que eu tinha hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Pra ajudar esse vídeo a chegar a mais gente também. Se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda. Pra acompanhar os próximos vídeos. E me conta o que você quer ver por aqui. Porque agora que eu tô aqui pra passar um bom tempo em Orlando. Quero muito saber o que vocês querem ver aqui no canal. Pra trazer mais vídeos e mais dicas depois. Tchau.